Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos para mais esta meditação da Palavra, dia 13 de abril, quarta-feira santa. É uma quarta-feira especial. Eu quero meditar com você, Mateus 26, de 14 a 25. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse O que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu Ide à cidade, procurai certo homem, diz ele O mestre manda dizer O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse Em verdade, eu vos digo Um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, Ai daquele que trair o filho do homem, Serei a melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu Tu dizes Palavra da salvação. Interessante Porque Jesus está dizendo Em verdade vos digo Um de vós vai me trair. Jesus já sabia Que Judas iria cair Jesus já sabia Que Pedro iria cair Eu posso dizer Irmão e irmã Entenda o que eu vou dizer Deus já sabe Quais serão as nossas quedas futuras Deus já sabe Quais pecados eu vou cair Deus já sabia Da queda de Adão Deus já sabia Deus já sabia Antes da queda de Adão e Eva Deus já sabia Antes da queda de Judas Deus já sabia Antes da queda de Pedro Deus já sabia Antes Deus já sabe Antes As nossas quedas Porque ele Ele sabe Todas as coisas Agora preste atenção O saber O saber nossas quedas Não significa Que ele é o causador Das nossas quedas Quando eu digo Que Deus sabe Que você vai cair Eu não estou dizendo Que ele causou isso Ele sabe Porque ele sabe Ele nos conhece E cuidado também Saber das nossas quedas Eu não estou dizendo Assim Então a gente não é livre Então já está determinado Que eu vou cair Não Não é que está determinado Que você vai cair É porque ele já sabe Que na sua liberdade Você vai fazer Más escolhas Porque Deus Ele é Ele é onisciente Ele já sabe Que as más escolhas Que você vai fazer Ele já sabia Que Judas ia atrair Que não ia resistir Ao dinheiro Ele já sabia Mas ele não foi O causador Pelo contrário Agora E por que Que Jesus está Predizendo Veja Numa reunião Com os discípulos Jesus está Predizendo Uma traição É um assunto Chato Alguém de vocês Aqui vai me trair Por que Que Jesus Está fazendo isso Porque ele está Dando oportunidade Ao arrependimento Olha que lindo Isso gente Quando Jesus joga Para fora Jesus Veja Jesus já sabe Da queda Mas é possível Evitar essa queda ainda É possível É possível Que você não se renda A este pecado É possível Que você não entre Nesta lama É possível Judas Então aqui Há um anúncio É a oportunidade Para arrependimento Porque Deus sempre Nos propõe Arrependimento Deus sempre Nos propõe Arrependimento Deus nunca Vai desistir De você Não importa O pecado Que você caia Seja o da traição Seja o da negação Seja qual for Não existe um pecado Minha gente Que Deus não possa Perdoar Se você estiver Arrependido Todo pecado Tem Tem perdão Se você Se arrepende Todo pecado Tem perdão Se você Se arrepende Se Judas Judas podia ter recebido Grana Podia já ter feito Tudo Mas se Judas Tivesse chegado Olha Olha Eu peguei dinheiro Para te vender Jesus Eu estou arrependido Jesus ia perdoar Judas Interessante Jesus nunca Mostrou Desprezo Por Judas Você já parou Para pensar Nisso? Jesus Nunca Mostrou Desprezo Por Judas Como eu E você Reagiria Sabendo Que o traidor Está Na nossa mesa Como eu E você Reagiríamos Sabendo Que aquele Que te vendeu Está aqui Com você Jesus Poderia ter Negado Comida Jesus Podia ter Negado Olhar Jesus Podia ter Negado Palavra Jesus Podia não Ter lavado O pé Dele Só que a Palavra Mostra o Contrário Que Jesus Despreza O pecado Mas nunca Despreza O pecador Jesus Despreza O pecado Mas nunca Despreza O pecador Jesus Desprezava A traição E Jesus Fala firme Contra isso O traidor Era melhor Que nunca Tivesse nascido A traição Esse pecado É forte Ai daquele Que traiu Mas em Todo momento A gente Vê Jesus Que não Despreza Judas Propondo Para ele Arrependimento Quem se Condena Preste Atenção Nisso Quem se Condena Não é porque Foi desprezado Por Cristo Mas é a Pessoa Que desprezou Cristo Quem se Condenar Não é porque Foi desprezado É o Contrário Quem se Condena É porque Esta Pessoa Desprezou A sua Salvação Todos Todos Que Foram Para o Inferno Não Foi porque Foram Desprezados Por Cristo Mas porque Todos Que estão No Inferno São as Pessoas Que Desprezaram A Cristo Desprezaram Os Mandamentos Desprezaram A palavra Desprezaram A graça Do arrependimento Não quiseram Mudar Quiseram Ficar Nos seus Pecados Por isso Jesus Fala Esse tipo De Pessoa É melhor Que nunca Tivesse Nascido Porque Nasceu Para Se Condenar Para Desprezar O Autor Da Vida Que Deus Te Abençoe Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém